Música Orientação de Maria Cotas Adversidades são boas conselheiras Sempre para no ar Desconfiar, uma interrogação que faz com que as pessoas vivam desconfiadas umas das outras Seja qual for a questão Desconfiar é da natureza humana, sobretudo quando se trata de situação delicada A pessoa que se conhece como força e matéria confia no semelhante Mas observa até onde vai seu envolvimento com o trato das coisas sérias do viver Em razão das consequências de vidas mal vividas no mundo psiquicamente tão desequilibrado como é a terra Onde ainda impera o egoísmo, a vaidade, a prepotência, a ganância, a indiferença Os seres inteligentes que pensam e raciocinam para resolver seus problemas Sabem avaliar os fatos ao redor Mas são poucos os que sabem calcular a extensão dos acontecimentos cotidianos São poucos os que conhecem os meandros da mente humana Com seus ensinamentos, o racionalismo cristão proporciona esse preparo aos que se interessam pela espiritualidade Os estudiosos da filosofia sentem no âmago a força irradiada por espíritos de homens e mulheres Do passado que estão no astral superior Sempre prontos a intuí-los de modo a bem desenvolver seus atributos e suas faculdades espirituais A vida requer inteligência e valor para que sejam criados lastros materiais espirituais Os lastros espirituais são conseguidos com equilíbrio psíquico E os lastros materiais são alcançados com trabalho e economia O ser humano, sendo obediente às leis evolutivas, educa à vontade Renunciando a tudo o que lhe é prejudicial Muitas pessoas seguem os princípios racionalistas cristãos Praticam sua disciplina fortalecedora da alma Mas lutam contra dificuldades que não entendem por que acontecem As dificuldades são necessárias para despertar a vontade de vencê-las As adversidades são boas conselheiras Pois acabam com os descuidos no viver Com um olhar invejoso sobre o semelhante vitorioso Quem não tem coragem nem valor para subir na vida Fica sempre por baixo, como se costuma ouvir As situações desfavoráveis podem ser contornadas com tranquilidade Quando há sinceridade de propósitos dentro de bases espiritualistas Os sinceros sempre impõem respeito Procurem, portanto, cumprir seus deveres Participando da grande transformação espiritual da humanidade Que está em marcha Contribuindo para a paz entre as nações Pois ninguém vive isolado Enganam-se os que assim pensam Porque todos dependem uns dos outros A voz da razão sempre fala mais alto Daí a razão de ser das coisas, a razão de viver A filosofia racionalista cristã Segue sua marcha esclarecedora Semeando a espiritualidade racional mundo afora Suas sementes brotam e crescem Onde encontram terreno fértil Maria Cotas Suas sementes brotam e crescem